Nós é os menino Nós é os menino Que ela se amará Quer curtir com nós porque Nós metemos a mala Na cara o Juliette O cabelo arrepiado O beck na orelha E o corpo da tua Beck na orelha E o corpo da tua Moleque de nada sem placa Nos trajes, nos quilos que embaçam Não custa um vulgar e o perfume Ferrari Um cheiro que exala Dentro da Evoque Abre o cap solar Acende do verde na seda da smoke Fumaça pro ar Moleque de nada sem placa Nos trajes, nos quilos que embaçam Não custa um vulgar e o perfume Ferrari Um cheiro que exala Dentro da Evoque Abre o cap solar Acende do verde na seda da smoke Fumaça pro ar Fumaça pro ar Nós é os menino Que ela se amará Quer curtir com nós porque Nós metemos a mala Na cara o Juliette O cabelo arrepiado O beck na orelha E o corpo tatuado Nós é nós é os menino Que ela se amará Quer curtir com nós porque Nós metemos a mala Na cara o Juliette O cabelo arrepiado O beck na orelha E o corpo tatuado Moleque de nada sem placa Nos trajes, nos quilos que embaçam Não custa um vulgar e o perfume Ferrari Um cheiro que exala Dentro da Evoque Abre o cap solar Acende do verde na seda da smoke Fumaça pro ar Moleque de nada sem placa Nos trajes, nos quilos que embaçam Não custa um vulgar e o perfume Ferrari Um cheiro que exala Dentro da Evoque Abre o cap solar Acende do verde na seda da smoke Fumaça pro ar Fumaça pro ar Nós é nós é os menino Que ela se amará Quer curtir com nós porque Nós metemos a mala Na cara o Juliette O cabelo arrepiado O beck na orelha E o corpo tatuado Nós é nós é os menino Que ela se amará Quer curtir com nós porque Nós metemos a mala Na cara o Juliette O cabelo arrepiado O beck na orelha E o corpo tatuado O beck na orelha E o corpo tatuado Nós é os menino